Música 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 Tá aí, começando O combate entre Richard e Matheus Última luta do Moitai Amador, hein Depois disso nós teremos Luta agarrada Nogui Tentou o pisão frontal agora o Richard Responde ali o Matheus Música Tentou um golpe lá, Karate Kid Agora o Richard Pisão frontal do Matheus Música Música Tentou dar uma bicuda aí Uma boa combinação agora Do Matheus pra cima do Richard Richard revida Vem reagindo agora Joelhada dos dois Chega aí o alemãozinho e separa Cruzada de esquerda Passou no vazio Aú Boas joelhadas agora Aplicar Olha Olha, olha O Richard tentou aplicar Uma cotovelada ali Quem devolveu ela na medida Também foi o Matheus Dez segundos pra acabar O primeiro round Vai acabar Atenção é Fim de round Daqui a pouco a gente volta com o segundo Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matheus com os detalhes nas luvas em vermelho, Richard e azul. Tipo agora do Richard. Low kick do Richard. Pegou por fora ali da panturrilha ali do Matheus. E tentou um chute alto e passou no vazio. Ameaçou um chute baixo e jogou lá pra cima agora. O Richard, um giratório. Faz uma graça agora. Mais confiante na luta. Matheus balança a cabeça negativamente, dizendo que não sentiu. Vem pra cima. Tenta um jab direto ali. Tenta aplicar ali uma sequência. Sai do raio de ação dele ali, girando no octógono Richard. Tentou imprimir um ritmo ali. O Matheus, sem efetividade. Chute alto do Richard. Ficou na guarda ali do Matheus. O Matheus ainda não encontrou a distância certa. Quando ele vem pra cima, a distância acaba se encurtando demais. E ele não tem o espaço, não tem a distância certa para aplicar golpes com efetividade. Dez segundos para acabar o segundo round. Pra acabar o segundo round, tá aí. Daqui a pouquinho tem mais. Terceiro e decisivo. Vamos para o último round. Da última luta de Muay Thai deste dia e desta noite. Os dois pro chão, não. Pro chão foi só o Matheus. Ameaçou dar uma bicuda ali agora o Richard. Acabou soltando agora. Opa! Fingiu que ia chocar lá embaixo. O chute foi lá em cima. E entrou no rosto do Matheus, hein? No kick mais uma vez do Richard. Responde ali o Matheus. O que é o Matheus? 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 Pede pro Matheus caminhar pra frente agora Eu sou a equipe E a torcida tá aqui atrás de mim Vai Matheus, bora Matheus A galera não para de gritar O nome do Matheus aqui Não para de incentivar Já tão até roucos Estamos chegando aí no final Dez segundos pra acabar o combate Aô Ó a capoeira aí, hein Ó a capoeira, tá aí Final de round Teve uma gracinha ali do Richard Daqui a pouquinho a gente vai saber quem foi o vencedor deste combate Continue conosco X1 Combate Alemão Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL